Amigos, hoje o Paulo está soltando as ovelhas, as matrizes, e eu vim aqui para filmar de fora, porque às vezes sozinho não dá para fazer tudo. Essa aí é a 27, é um xodó, olha que lindo, a filha da 7 lá atrás também, aquela borreguinha lá é muito linda. Vem, fêmeas! Como diz o Paulo, se ele ficar lá dentro, elas não saem. E aí, como criou essa noite, vai ter duas matrizes que vão ficar lá, porque quando cria elas não saem para fora, os filhotes, às vezes no final da tarde eles saem. Ali tem um probleminha que nós temos que arrumar, na escada, tem duas madeiras ali que nós temos que trocar. Essa escada ficou linda para filmar eles. Ai, ali tem um dorpzinho, ah não, é um gato! É o nosso gato! Agora são 9h15 da manhã, hoje nós estamos soltando um pouquinho mais tarde. A 27 com o filho dela, lindo igual a mãe. Isso aqui se coçando. Olha aquele ali que lindo, gente, aquele filhote. Olha essa aí, acho que é uma feminha essa aí, eu não lembro. Uma feminha. Agora nós vamos soltar as outras, porque essas aqui não estão querendo sair. Olha, essa aqui é a bairra nova que a gente fez. Não está terminada. É, ainda não está totalmente terminada, mas já está em uso. Não sei se acontece aí na propriedade de vocês também, mas aqui os animais reproduzem muito rápido. E a gente... Está conseguindo acompanhar. É, tem outros afazeres também, então para acompanhar tudo é meio difícil. E aí, coisas lindas, essas borregas. Esse aqui é das borregas. Essa aí é fantástica. Poeira, deixa eu sair dali. Deu poeira. As borregas, vamos ver para onde que elas vão. Então, aqui é o lote das borregas. Já está liberado para venda. As futuras matrizes. Olha isso, gente. Característica Dorper. Essa é a Dorper de lanada. Vocês parecem gêmeas, né? Mas não são gêmeas. Vocês são gêmeas, vocês são filhas do mesmo pai, mas com a mãe diferente. Tem quase a mesma idade. E ali não saiu, ó. Ih, estou vendo uma ovelha com papo. Vamos ter que medicá-la. E acho que é número oito, sete, nove. Essa ovelha aí, gente. Está com um pouquinho de papo, ó. Nós vamos ter que desverminar ela. Se a gente conseguir pegar agora. Se não, depois a gente pega no coxo. Que é mais fácil para não fazer correria. Você viu, Paulo? Não, vi agora. É. Começando um papinho. Mas faz parte, né? A gente fica meio chateado. Mas ouvindo ocultura, acontece isso. E lá é a 16. É a outra que a gente também está acompanhando. Para medicar. Ah, esse filhote lindo aí é dela. É o da nova. E lá já tem umas que foram para o pasto, ó. E estão bem tranquilos lá na bananeira. Os filhotes também. Ali está indo uma mãe atrás de um filho. Valeu, gente. Fiquem com Deus. Se quiser acompanhar a gente no Instagram, no Facebook. Cabanha do Vale, Vida no Campo. Aqui as borregas que estão empoeiradas. E aí está na bananeira. E aí está na bananeira. E aí está na bananeira. Obrigado.